e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma conta no mercado Bitcoin e através do mercado Bitcoin que você vai conseguir pegar suas criptomoedas transferir para essa conta do mercado Bitcoin e de lá você manda para qualquer conta bancária ou até mesmo conta digital tá bom então fica preste muito atenção nesse vídeo porque nós vamos em só tem que informar dados aqui nesse nessa conta que vamos cadastrar e para que você realmente não cai nenhum golpe na internet eu já vou deixar o link do site oficial aqui embaixo mas eu vou te ensinar um verdadeiro passo a passo clique a clique para que você possa realizar a sua conta da maneira mais simples possível então preste muita atenção aqui nesse vídeo e vem para a tela do meu computador lembrando o link do site do mercado Bitcoin tá no primeiro link da descrição desse vídeo tá bom então você se certifica de que você acessou o mercado Bitcoin.com.br de posse disso clique em login e aí aqui você vai se cadastrar cadastrar-se agora mesmo aí ele pede sim eu quero me começar aqui você vai colocar o teu e-mail que você vai usar para poder se cadastrar a senha você vai ter que gerar uma senha aqui que essa senha ela tem que ter um número uma letra maiúscula e uma letra minúscula então vamos gerar essa senha se você tiver dificuldade de gerar essa senha eu recomendo que você acesse esse site é quatro deve-se que ele é um gerador de senha e aqui você vai rolar vai gerar gerador de senha e aí que você gera a senha que você quiser seguindo ali os critérios que o mercado Bitcoin tá bom pronto a partir do princípio que você já criou a tua senha eu recomendo que você salga essa senha em um lugar seguro porque se você perder essa senha você corre um grande risco tá bom você consegue recuperar ela porém eu recomendo sempre que você anote no lugar bem explica em continuar aqui você vai informar o seu CPF sua data de nascimento eu vou informar aqui já feito isso você clica em continuar aí ele pede para você conferir se tá tudo correto o e-mail sem o CPF da nascimento sim tudo certo ele enviou ele tá informando que enviou um e-mail para mim corre para o seu e-mail tem um link de confirmação de validação de cadastro então eu preciso validar esse cadastro então o mercado Bitcoin tá querendo ter certeza de que é de fato Vinicius Vera Nunes e tá fazendo essa conta com esses dados então vamos lá eu vou carregar aqui vamos ver se o e-mail chega se por acaso o link tiver demorando para chegar o link de confirmação você clica aqui ó não recebi o link de confirmação aí você clica aqui para pedir ajuda né muito bem o e-mail já chegou o mercado Bitcoin clica ali e aí ele pede aqui para você você é logar realizando a sua com seu e-mail né que você cadastro no caso então você ele te dá duas opções você reinicia a senha ou aumenta a segurança mas fica aí no vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo eu fazendo na minha e você simplesmente copia para tua conta aí beleza nesses dois botões aqui que recebi no meio esses dois botões aqui eu clico apenas em alterar a segurança viu pronto aqui eu dou a senha você já pode logar no site vamos logar quando você seguir o passo a passo que a gente fez até agora vai chegar nessa tela certo você vai aqui nesse bonequinho aqui em cima vai em configurações aqui em configurações você vai você vai verificar aqui em cima lá no navegador na barra do navegador se o site que se encontra ali é o site do mercado Bitcoin ponto com.br certo barra configurações é o que a água que você está agora presta atenção agora conforme você tá vendo na tela na barra configurações ele precisa atualizar o cadastro alguns alguns detalhes que precisa ser atualizado então é uma conta então você precisa se enviar documentos para ele mas é uma empresa totalmente segura pode ficar tranquilo ela é simplesmente a maior vai na América Latina então precisa validar então clica aqui em atualizar cadastro feito isso você vai preencher os campos que estão em branco por exemplo o nome da mãe celular aqui o CEP da sua cidade estado cidade endereço eu vou preencher aqui aí eu já vou depois de preenchido clica em atualizar cadastro e ó obrigado seu cadastro foi salvo então essa parte já está atualizando volte aqui novamente em segurança é em configurações próximo passo é você verificação em duas etapas que é verificação de duas etapas para aumentar a segurança ou seja nós vamos colocar mais uma camada de segurança além daquela sem inicial para você logar aqui na conta nós vamos colocar mais uma camada de segurança para que você minimiza todos os riscos de invasão aqui na tua conta do mercado Bitcoin vamos aqui eu clique em ao lado esquerdo da tua tela da sua tela você clica em verificar em duas etapas você pode ver e ele pede aqui para baixar o alt que é o aplicativo é autenticador de dois fatores então ele vai fazer a autenticação para você então você baixa aí na Play Store eu vou deixar o link inclusive aqui no primeiro link da descrição o link também desse aplicativo para você ir direto para Play Store beleza não desce aqui já clica ali pronto partir do princípio que você já baixou o aplicativo alto eu deixei aqui no link da descrição aproveitando você desce aqui aproveita já desceu aqui embaixo já vai ali ó se inscreve no canal ativa as notificações para que você não perca mais nenhum dos vídeos aqui no canal Beleza então o aplicativo irmão você vai ler o que é o que tá aqui na tela na sua tela do lado direito você vai copiar o QR code que tá ali para ele sincronizar com a configuração de dois fatores para aumentar a segurança aqui ó conforme você pode ver olha já copiou ali o código QR code da tela dentro do mercado Bitcoin clique em salvar e pronto ele já mostrou para mim um cadeia de segurança ótimo esse passo já tá valendo pronto assim que você captura o código QR code que tá na sua tela ele vai gerar alguns códigos para você ele pede para você informar ali para você validar o QR code então vou validar clique em ativar e pronto na tela aparece parabéns verificação de duas duas etapas ativa ótimo vamos para o próximo passo que é uma palavra de segurança na sua coluna esquerda vai em palavras de segurança clica ali ele pede para mim digitar aqui uma palavra de segurança aqui lembrando esse que é muito importante mais uma camada de segurança toda vez que você acessa a tua conta vai aparecer tem que aparecer para você essa palavra de segurança no topo do site Mercado Bitcoin e isso é uma prova de que você está no site verdadeiro é importante você pode ver aqui ó tá vendo bonequinho aqui aqui ó a palavra de segurança ela sempre vai aparecer a sua palavra de segurança ali para provar para você que você tá no site verdadeiro então vou cadastrar mim aqui como mostrando no mínimo de 8 a 20 caracteres então feito isso colocou sua palavra de segurança clica salvar e pronto também está salva foi definida com sucesso a próxima etapa é o fim é mais uma camada de segurança da conta você vai na coluna esquerda vai em segurança vou definir o número de pin aqui e eu vou enviar um novo pin muito provavelmente ele vai enviar para o meu e-mail para enviar o novo pin olha ali ó o novo pin foi enviado verifique no seu e-mail se não foi para caixa de spam então se não chegou na caixa de entrada esse código ele vai chegar na caixa de spam então vamos verificar e pronto eu já recebi o e-mail aqui ó e eu vou anotar esse pin você deve guardar o seu também e é um pin é um código único seu você pode mudar ele a qualquer momento que você quiser ele chega para você assim ó ver meu novo pin você vai clicar ali para visualizar e anotar aí no lugar segura beleza então feito isso muito bem agora a gente vai cadastrar conta bancária uma conta bancária que você abre na no agência ou a conta digital para o Bitcoin que estiver aqui no mercado Bitcoin você transferir em real para sua conta bancária então vai lá embaixo ao lado esquerdo você vai assim ó contas bancárias você vai colocar aqui ó e mais de 80 banco o mercado Bitcoin trabalha entendeu você vai escolher o banco da tua preferência que você tem conta seja ela digital ou conta que você abre na agência e boa eu vou cadastrar minha aqui é assim que você cadastrar você vai vai abrir um botão aqui de adicionar conta você vai poder salvar ali a sua conta bancária preste muita atenção aqui para que você não preencha nada errado beleza vamos lá depois de preenchido você clica em adicionar conta 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 já tá adicionado aqui embaixo conforme você pode ver o seu próximo passo aqui agora conforme você pode ver aqui ó documentos e céu que eles pedem aqui ó proteja contra falsidade de identidade ou envio o envio dos documentos é possível você verificar a legitimidade dos documentos do usuário então ele vai pedir que você tire uma selfie com seus documentos mostrando ali para ver para ver que de fato é você mas aqui você precisa prestar muita atenção para que a sua conta não demore em passar pelo processo de validação das documentações porque se você só vai conseguir transferir dinheiro da conta mercado Bitcoin para sua conta bancária depois que eles verificar a validade a veracidade das documentações que você enviou por isso é necessário que você enviar pode ficar tranquilo eu enviei a minha já e funciona normalmente lembrando que você só pode ter uma conta por CPF tá não tente gerar CPF fake aí na internet porque quando chegar aqui não vai não vai passar por conta de você ter que enviar as documentações por selfie então clique aqui ó velho para chegar nesse ponto se você não tiver ainda lugar você vai aqui vai em configurações aí vai chegar nessa tela você clica em documentos e aqui no céu e aquele pede para enviar um comprovante de residência comprovante de renda e patrimônio e eu acho que se não me engano CPF ou RG ou CNH não sei o que ele vai pedir para você mas você pode informar o que ele pedir normalmente é totalmente seguro viu então você logo aqui olha faz o upload do documento que ele solicitou e clique em enviar e pronto cadastro já está pronto espera agora só o e-mail que você vai receber de confirmação que a sua conta tá redondinho o que espera um pouco aí e aí um detalhe aqui na documentação você vai enviar um comprovante de residência que é uma conta de energia água o telefone algo que tem outro endereço aqui você envia o comprovante de renda como imposto de renda um decore é um molerichar eu não sou registrado se pede com o contador fazer um decore para você envia porque que eles pedem isso pessoal para ter certeza de que você é um ser humano de verdade e para ele colher os devidos impostos e taxas viu então feito isso colocou tudo aqui esse clique em enviar e a documentação ela vai ser avaliada você vai receber obrigado recebemos seus documentos comentários então eles vão avaliar vão mandar um e-mail lá para mim não sei se já chegou não chegou ainda mas muito provavelmente eles não demoram aqui mais do que 24 horas para não poder valendar a sua conta do Bitcoin mas calma aí não deve não ainda não você vem aqui no meu canal se inscreve nesse botão vermelho vai no Sininho ativa todas as notificações para que você possa receber próximos vídeos em primeira mão agora se você tem o ibix são criptomoedas da o ibix aquele do sapinho você vai assistir esse vídeo aqui ó esse vídeo o ibix como funciona o ibix como transferir e tem outra aqui como ganhar 400 reais com o ibix então o mercado Bitcoin as criptomoedas o ibix você pode transferir para essa conta do mercado Bitcoin e daqui você manda é para tua conta bancária já cadastrada conforme eu te mostrei aqui beleza eu vou fazer outro vídeo muito provavelmente você quando você estiver assistindo esse vídeo aqui no card ou na descrição já vai estar um vídeo mostrando na prática como transferir as o ibix as suas moedas lá do aplicativo para o mercado Bitcoin então assiste esse vídeo aí vai estar na descrição ou aqui no canal dá uma procurada aí mas eu vou deixar para você o link aqui na descrição e como você transferir da o ibix e é o mercado Bitcoin do mercado Bitcoin você joga para a conta bancária beleza esquece no canal ativa as notificações e compartilhe esse vídeo o maior número de pessoas que que você saiba e não sabe criar uma conta no mercado Bitcoin e que precisa desse passo a passo deixa o teu like comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida relacionado ao mercado financeiro o mercado de criptomoedas ou algo relacionado eu te vejo no próximo vídeo